Boa tarde a todos, estamos aqui na nossa terceira live da semana, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para as pessoas, para os idosos em geral e em especial para as pessoas que vivem com a doença de Parkinson, que são as alterações de equilíbrio e as alterações de postura, que acabam favorecendo o risco aumentado de quedas. E a gente, vocês devem conhecer casos da família, casos próximos de você, o quanto uma queda pode mudar a vida do idoso, pode mudar a vida de uma pessoa com Parkinson, porque essa queda pode, primeiro, levar a fratura, levar a lesões que necessitem de hospitalização, que necessitem de cuidado, às vezes a pessoa tem que passar por uma cirurgia, às vezes a pessoa tem que ficar imobilizada algum tempo e isso vai fazer com que as alterações, tanto do envelhecimento, quanto da doença de Parkinson, piorem. Ou tem um outro aspecto também que pode acontecer depois de uma queda ou depois de várias quedas. É a pessoa desenvolver com medo de cair. Então a própria pessoa começa a se restringir, a própria pessoa começa a não querer mais, por exemplo, sair na rua sozinha, começa a ficar com medo de fazer as coisas sozinha e isso vai também levando a uma diminuição na independência, na autonomia dessa pessoa. Então a gente sempre separa as suas maiores consequências da queda como as consequências físicas, que são exatamente as possíveis lesões e complicações que vem da queda, mas essas complicações também psicológicas, que também afetam a independência, que também afetam a confiança da pessoa em se manter uma pessoa independente, em se manter uma pessoa autônoma. Então os exercícios para equilíbrio são muito importantes, mas a gente sabe que manter alguma coisa desalinhada, se a gente manter alguma coisa torta, equilibrada, é muito mais difícil do que você manter alguma coisa alinhada, alguma coisa reta contra a força da gravidade, certo? Então é muito importante que a gente entenda que a postura faz parte do equilíbrio. A gente também, qualquer alteração na postura, principalmente essas associadas ao envelhecimento e que são agravadas na doença de Parkinson, como por exemplo, a tendência aí ficando mais corcunda e ficando mais fletida e ficando mais pra frente, elas também vão afetar, elas também vão prejudicar o equilíbrio. Então, os exercícios, os dois exercícios que nós vamos demonstrar hoje são exercícios que vão, o primeiro exercício é um exercício mais voltado por postura, principalmente para essa parte de cima aqui, que tem uma tendência a ficar muito fletida, muito dobrada, certo? Então, ele vai ser importante tanto para melhorar essa expansão aqui do tórax, que vai melhorar a respiração que a gente já conversou na segunda-feira, que pode ser um problema para as pessoas com Parkinson. E vai também melhorar a voz, a voz, a decrução, a capacidade de engolir. Porque se eu estou todo duro, todo encaixado aqui, todo encurtado, eu também tenho menos condição de colocar força na voz, de posicionar bem a minha cabeça para engolir. Então, esse é o primeiro exercício, é para que a gente comece a melhorar essa postura aqui da parte de cima do tronco. E o segundo exercício é o exercício de equilíbrio mesmo, já é um exercício que nós vamos fazer em pé e é um exercício de equilíbrio. Bom, para esse exercício, nós precisamos também tomar alguns cuidados. Então, o primeiro cuidado, se você é uma pessoa que tem Parkinson, você vai ter que responder três perguntas. Pergunta número um, você já caiu? Você caiu nesse último mês? Você caiu nesse último ano? Segunda pergunta, você tem o que a gente chama de congelamento dos passos? Ou seja, de repente você tem a sensação que o pé grudou no chão, você fica tentando soltar o pé no chão e o pé não solta. Quando, por exemplo, você vai, agora você está dentro de casa, você vai contornar a mesinha para a sala, você vai passar por um lugar estreito, você vai virar e, de repente, você sente que o pé, ele falha, ele não sai de primeira, ele está uma grudadinha no chão, mesmo que ela seja leve. A gente chama isso de congelamento dos passos. Então, essa é outra pergunta. Se você tem ou você teve nesse último, nesses últimos tempos, essa sensação desse pé grudando no chão, ou seja, você vai andar, você vai virar e os pés não saem de primeira, eles estão numa grudada no chão, digamos assim. E a terceira pergunta é se você caminha mais lentamente do que uma pessoa da sua idade. Então, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser seu irmão. Então, se você já observou que você caminha mais lentamente que uma pessoa da mesma idade que você. Bom, se você respondeu sim para duas dessas perguntas ou para três dessas perguntas, a gente vai precisar tomar mais cuidado durante os exercícios de equilíbrio. Por quê? Porque essas perguntas, elas são associadas a um risco maior de quedas. Então, se você respondeu sim para pelo menos duas delas, a gente tem que redobrar o cuidado com você na hora de fazer esses exercícios de equilíbrio. Se você respondeu que não para as três perguntas, então você vai poder fazer a primeira versão para o exercício, que é uma versão do exercício um pouco mais desafiadora, um pouco mais difícil e, portanto, ela também tem um maior risco. A gente vai fazer sempre perto de uma parede, para que você não corra riscos, você sempre tem a parede para poder se apoiar. Mas, mesmo assim, quem respondeu sim para pelo menos duas dessas perguntas, vai pedir para alguém ficar do lado enquanto você estiver fazendo o exercício. Se você respondeu que não, para as três perguntas, então você vai poder fazer o exercício, a primeira versão do exercício, que é a mais difícil, sem auxílio de ninguém. Certo? Bom, para os exercícios de equilíbrio, a gente vai ter que improvisar. Por que a gente vai ter que improvisar? Novamente, como a nossa proposta, qual foi? Foi que você não tivesse que comprar nada para fazer o exercício, que você não tivesse que sair da sua casa para comprar nada para fazer o exercício. Tá certo? Ou seja, é para você não ter a desculpa de que, ah, eu não comecei essa semana porque falta eu comprar isso, falta eu comprar aquilo. Não tem desculpa. É para a gente começar já. Nós estamos já há bastante tempo em isolamento. A gente já está há bastante tempo com suspensão de várias atividades. Então, é para começar imediatamente. Então, para os exercícios de equilíbrio, nós vamos improvisar aqui duas coisas. Um, para o exercício, para as pessoas que não têm problema de equilíbrio, que são aquelas que responderam não para todas as questões. E outra, para as pessoas que responderam sim para pelo menos duas questões. E, portanto, vão fazer a versão mais simples do exercício. Bom, vamos começar então para quem respondeu não. Ou seja, vai fazer a versão mais difícil do exercício. Peguei aqui um saquinho de meio quilo. Tinha uma farinha mole, né? Então, essa aqui é uma farinha, é farinha de mandioca. Um saquinho de meio quilo. Meu cabinho de passoura, que a gente já trabalhou ontem. Nós vamos, ó, passar, fechar aqui o saquinho em torno desse pastão. Meia calça de onde? A meia calça que a gente usou ontem. Vamos dar duas voltas aqui nessa meia calça. E vamos amarrar. Por quê? Porque é importante que esse pastão se fita um pouquinho mais pesado. Só o capo da pastora é muito leve. Então, é importante que a gente vá ter um pastão, ó. Agora, esse pastão aqui tem meio quilo. Ele é um pouquinho mais pesado. E isso vai ser importante para o exercício de equipe. Vamos deixar ele prontinho aqui. Agora, para a versão mais leve. A versão mais leve, normalmente a gente faria com uma bola. Essas bolas que são um pouquinho mais pesadas, tá certo? Como nós não temos bola, a gente vai pegar aqui no ovo um potinho de sorvete desses comuns. Eu peguei aqui um saquinho com meio quilo de feijão. Põe aqui dentro do potinho e fecha aqui. Bom, por que eu não vou usar só o saquinho? Vocês podiam me perguntar. Bom, usa só o saquinho. Por que precisa colocar no potinho? Por quê? Porque eu preciso que a pessoa segure com as tuas mãos. E o saquinho é muito pequeno para segurar com as tuas mãos. Então, se a gente quiser aqui no potinho, vai ficar melhor para a pessoa poder segurar esse potinho com as tuas mãos para o exercício. Tá certo? Prontos então para o exercício? Vamos então chamar aqui a nossa modelo. Ali, está aqui. Ó, não tem tcherno. Então, esse primeiro exercício aqui, como eu falei para vocês, vai ser o exercício para trabalhar essa parte de cima aqui do tronco. Tá certo? Essa primeira versão, a gente já conversou. É exatamente para aqueles pacientes que é o exercício para quem não precisa de ajuda, para quem já está habituado a fazer algum exercício. E, portanto, não vai ter dificuldade, não vai ser desconfortável para se deitar de barriga para baixo. A outra versão do exercício, a versão mais simples, a versão das pessoas que têm mais dificuldade, a gente não vai fazer nessa postura. Porque pode ser muito desconfortável para a pessoa ficar de barriga para baixo. As pessoas mais idosas, as pessoas que já têm uma dificuldade maior para respirar, as pessoas que têm uma dificuldade maior para se movimentar, elas não gostam de ficar de barriga para baixo. Tá certo? Então, para quem não tem dificuldade, o exercício vai ser de barriga para baixo. E para quem já tem alguma dificuldade, a gente vai fazer o exercício sentado. Tá certo? Muito bem. Então, vamos pedir para a Lili teitar de barriga para baixo aqui no colchão ali. Muito bem. Então, teitado de barriga para baixo. Isso. Primeira posição, teitou. Vai se ajeitar bem aqui no colchão. Balança aqui um pouquinho para ver se o umbigo está bem encostado aqui no colchão. Tá certo? Os pés podem ficar, olha, para fora do colchão. Porque, às vezes, essas pessoas se incomodam porque fica alongando demais aqui à frente do pé. Se você estiver no tapete, não tem problema. Então, tá aí o seu pé vai ficar. Vai um pouquinho para frente, só para mostrar o pé. Tá aí o seu pé vai ficar descansando aqui em cima do tapete. Tá certo? Pode botar um pouquinho ali. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar no cotovelo. Vamos ficar no cotovelo. Isso, olha. Cotovelo aqui na altura do ombro. Na largura aqui do ombro. As mãos vão ficar viradas para baixo, certo? E nós vamos começar o exercício com a cabeça, a testa, quase encostando aqui no colchão. Quem conseguir encostar a testa melhor, tá certo? E agora, puxando o ar e subindo. Vamos lá, ele puxa o ar e subindo a cabeça. Estica, 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 estica. Isso. E soltando o ar e voltando. Muito bem. Puxando o ar e subindo a linha. E soltando o ar e voltando. Mais uma vez. Puxando o ar, a linha. Puxa, 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 puxa. Deixa esticar tudo isso aqui. E voltando. Para as pessoas que têm uma rigidez maior aqui nesta região. A hora que subir a cabeça, vai querer abrir a boca. Vai sentir puxando tudo isso aqui. E vai ter uma tendência em a boca ficar aberta. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tentar manter a boca fechada. Para conseguir fazer um bom alongamento de toda essa região. Além de alongamento de toda essa região, você está fortalecendo todos os músculos aqui do meio das costas. Que vão ser importante para deixar essa parte aqui das costas erétilas. Muito bem. Está muito fácil para mim. Isso é moleza. Muito bem. Então, vamos para a versão mais difícil do exercício. E depois eu vou para a versão mais fácil. Só para a linha não ficar mudando de posição o tempo todo. Está certo? Então, agora eu vou mudar aqui de posição só para mostrar para vocês. Então, mesmo exercício. A linha vai. Volta a cabeça lá embaixo. A linha. E agora, ela vai subir a cabeça e vai trazer esse braço aqui na minha mão. Puxando o ar. A linha subindo a cabeça e o braço vem para cá. E se voltou. De novo, a linha. Agora, o outro braço. Isso. E voltou. Muito bem. Dá para vir com o braço um pouquinho mais em cima, a linha. Vamos lá. Puxou. Estica, 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 estica. Ótimo. E voltou. De novo, Aline. Aqui para cima. Venha, 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 venha. E volto. Muito bem. Vocês entenderam o exercício? Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Que a linha técnica que está avisando que eu saí aqui do campo de ação. Vocês viram o exercício? Precisa repetir. Está para ver bem o braço dela indo até o final? Então, vamos repetir aqui. De novo, Aline. Repetindo. Desce um pouquinho mais, Aline. Isso. Só para as pessoas. Um pouquinho mais ainda. Isso. Só para as pessoas verem melhor. De novo, Aline. Com posição inicial. Puxando o ar. E cabeça e o braço ao mesmo tempo. Isso. De novo. Abrindo. Puxando o ar lá em cima. Abre tudo. Abre tudo. Abre tudo. E voltando. Muito bem. Cuidados especiais com esse exercício. O pescoço. Está certo? Aline está indo com o pescoço bem. Extensão está no canto bem. Mas ela não tem nenhuma dor aqui na cervical. Se você tem alguma dor aqui na cervical. Só vá aonde você consegue. Não é para ter dor em nenhum exercício. Está certo? O limite do exercício é sempre aonde começa a dor. Então, se você não tem nenhum problema na cervical. Você pode fazer o exercício completo. Se você sente alguma dor. Algum desconforto aqui. Você tem que ir até onde você sente dor. E aos pouquinhos a gente vai melhorando. Última versão. Está a parte mais difícil do exercício. Falta o quê? Falta a gente incluir a voz. Está certo? Vamos lá? Então, subiu aqui. Está certo? Aline, o mesmo exercício. Só que quando você subir. A gente já sabe. Aline vai falar. E na volta ela vai falar. Vamos lá? Subindo, Aline. De novo. Mais forte, Aline. O pessoal quer escutar. Vamos. Mais forte. Vai. A última vez. A última vez. Aline lá em cima. A última vez. A última vez. A última vez. A última vez. exatamente o exercício para aquelas pessoas que têm dificuldade em ficar nessa posição. Aqui, a pessoa poderia estar sentada, não só poderia, como seria melhor que ela estivesse sentada numa cadeira. Então, nós vamos fazer de conta que a Brine está sentada aqui numa cadeira. Senta aqui na pontinha do colchão, a Brine, para a gente fazer de conta que ela está sentada numa cadeira, tá certo? Por quê? Porque daí, lembre-se, é cadeira, coluna bem encostada aqui no encosto da cadeira, pés bem apoiados no chão e a pessoa vai fazer o mesmo movimento, só que agora sentada, tá certo? Então, ele também vai colocar a cabeça aqui no peito e também vai olhar lá para cima. Isso, mesma coisa, soltando o ar para descer e puxando o ar para subir. Isso, descendo, soltando o ar e subindo, puxando o ar. Como o exercício ficou fácil, também dá para fazer com a voz. Vamos lá, Brine? subindo, puxando o ar. Falando o ar. E agora, voltando, soltando o ar. De novo. A. E voltando. Z. Muito bem. Importante, a hora que a cabeça sobe, a coluna tem que continuar encostada na cadeira, não pode desencostar a coluna da cadeira e os ombros têm que ficar aqui embaixo. Se tiver dificuldade para manter os ombros aqui embaixo, você pode segurar aqui do lado da cadeira. Então, vamos fazer de conta que está a cadeira. Você segura aqui do lado da cadeira e daí você vai sobe ali e segura puxando o ar. Com os braços segurando aqui na cadeira para os ombros não subirem junto, para você conseguir soltar toda essa região aqui e volte, tá certo? Então, se você estiver na cadeira, você pode segurar os dois braços aqui do lado da cadeira para impedir, para manter os ombros para baixo enquanto você faz o exercício. Muito bem. A mesma recomendação do outro exercício. Se tiver dor aqui na cervical, só vá até o limite da sua dor. Não force a leitador. Nenhum exercício é para causar dor. Se tiver causando dor, é ou ele não está sendo feito corretamente ou você tem alguma alteração na articulação, por exemplo, que impede que você faça esse exercício, tá certo? Então, você ou deixa de fazer o exercício ou vai fazendo devagarzinho até chegar na dor e não force, não passe da dor. Muito bem. Agora, nós vamos para o exercício de equilíbrio. Para o exercício de equilíbrio, eu vou te dar essa almofadinha aqui, vamos ficar em pé aqui atrás, Aline. Nós vamos empurrar a colcha para frente para a gente ter mais espaço, porque o que nós falamos, nós vamos fazer o exercício de equilíbrio sempre perto de uma parede. Olha, Aline. Isso. Sempre perto da parede. Por quê? Um pouquinho mais perto da parede. Isso. Por quê? Se acontecer alguma coisa, você tem a parede para se segurar, tá certo? Então, sempre próximo a uma parede. Nosso super bastão, mão virada para baixo, mão virada para baixo. Bom, vamos lá. Para o nosso exercício de equilíbrio, o que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar o corpo para frente, deslocar o corpo para trás, sem deixar perder o equilíbrio. Por quê? Então, por exemplo, uma pessoa com passo, ela vai pegar alguma coisa na prateleira e desequilibra para trás. Ele vai pegar alguma coisa na caveta e desequilibra para frente. Então, a gente vai treinar, fazer esses movimentos sem desequilibrar, tá certo? Bom, vamos lá, então. Então, a Aline vai segurar aqui o nosso bastão com algum peso e ela vai levar esse bastão mais longe que ela conseguir. Vai lá na frente ali, esticando, esticando, vai lá, como se você quisesse colocar o bastão lá na frente. E voltou. Bom, vocês viram que esse exercício aqui também vai trabalhar a postura, tá certo? Também vai trabalhar esses músculos aqui das costas. E foi como eu falei para vocês, não existe trabalho de equilíbrio sem um trabalho de postura junto. Então, ele é um exercício de equilíbrio, mas que também está fortalecendo todos esses músculos aqui, estensores da coluna. Vamos lá de novo, Aline. Lá na frente. Lá na frente, para o alto. Como se fosse colocar... Isso! Isso! E voltou. De novo. Vai lá no seu limite, Aline. Isso! E voltou. Mais uma vez. E voltou. Sente desequilibrar, Aline? Não. Não, né? Então, quer dizer, se você vai até o seu limite, você vê que Aline vai te bacarzinho para ver até onde é o limite dela sem se sentir, sem sentir desequilíbrio. Esse é o exercício. Então, provavelmente... Vamos um pouquinho de novo, Aline. Vai. Ó. Se você for até aqui, não tem problema. Volta. Só vai até aqui, ó. Eu só tenho coragem de ir até aqui. Tá aqui para frente, eu tenho medo de se equilibrar. Não tem problema. Você pode ir só um pouquinho e voltar. O importante é que você vá até o limite em que você se sinta seguro, certo? Ah, mas esse exercício está muito fácil para mim. Esse exercício eu nunca caí, eu nunca tive problema de equilíbrio e esse exercício eu estou achando fácil demais para mim. Como que a gente pode deixar esse exercício mais difícil, mais desafiador? Nós vamos agora, ao invés de colocar, de só ir para o pastão para frente, nós vamos colocar uma vez esse lado do pastão no chão e a outra vez aquele lado do pastão no chão. Vamos lá, Aline? Vai lá para frente, primeiro esse lado do pastão. Vai girando o pastão. Vira. Isso. E voltou. A minha modelo aqui, ela tem um equilíbrio muito bom, né? Não é à toa, porque ela é jovenzinha, então ela tem um equilíbrio muito bom. Vamos tentar ir menos, Aline. Vamos só até aqui, assim, só para mostrar o exercício. Isso. E voltou para o outro lado. Isso. E voltou para esse lado. Isso. E voltou. Tá certo? Então, a mesma coisa. Vamos só um pouquinho, Aline. Espera um pouquinho que a nossa improvisação aqui... Vamos amarrar um pouquinho mais forte aqui, que está escorregando enquanto a Aline está se mexendo. Então, vamos fazer aqui com o amarril, opa... Mais forte aqui na meia, para não... Escorregar durante o exercício. Vamos ter coragem aqui na meia, para não ter coragem que ficou firme. Porque antes você estava indo, para não ter coragem, para não ter coragem, para não ter coragem... Então, a Aline vai colocar o pastão na frente, para não ter coragem, para não ter coragem... E cada vez que ela vai falar o pastão, para não ter coragem... Vai lá, Aline. Vai lá, Aline. Vai lá, Aline. Dezembro. Dezembro. O que vem antes? Novembro. O que vem antes? Outubro. O que vem antes? Setembro. Muito bem. Excelente. Então, essa, vou repetir, é a versão do exercício para quem respondeu não para as três questões. Não caiu, não congelou, não sente os pés congelarem no chão, os pés crudarem no chão e não anda mais devagar do que uma pessoa da mesma idade. Agora, nós vamos para a versão, para a pessoa que tem um andar mais lento do que uma pessoa da mesma idade, ou que já teve história de quieta, ou que tem congelamento dos passos. Aqui o nosso potinho, vai segurar o potinho assim de lado... Nós vamos colocar uma cadeira, um banquinho, alguma coisa aqui na frente e agora sim nós vamos precisar de alguém para auxiliar. Como? A pessoa que vai auxiliar, ela vai ficar aqui segurando pelo quadril. Por quê? Para que a gente consiga ajudar a pessoa com Parkinson a se equilibrar, impedir que aconteça um desequilíbrio para frente quando ela for colocar o potinho ali no banco. Vamos lá? Vamos colocar o potinho lá no banco, Aline? Isso, e voltou. Não, volta, deixa o potinho e volta. Muito bem, agora vai pegar o potinho. Muito bem, vai pôr o potinho. Isso, vai pegar o potinho. A pessoa com Parkinson tem muita insegurança, ela tem muito problema de equilíbrio e quem está aqui é o esposo ou a esposa que também não se sente seguro para conseguir segurar. Tá certo? Mesmo tanto perto da parede, a pessoa também não se sente seguro para segurar. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer de conta que aqui é uma mesa. Então você, a pessoa aqui, a nossa pessoa com Parkinson, vai colocar o potinho no lugar mais alto para ter que levar menos o tronco para frente. Vamos lá colocar o potinho naquele banco e voltou. De novo. E voltou. E voltou. De novo. E voltou. De novo. E voltou. Ou seja, a gente pode deixar esse mesmo exercício. Se a superfície for mais alta, ele vai ter que fazer menos deslocamento, então vai ser mais fácil. Ou, se nós tivermos uma superfície mais baixa, ele vai ficar um pouquinho mais difícil. Põe lá. Ali. Porque o deslocamento vai ser maior. Tá certo? Bom. Ah, mas você não vai ensinar nenhum exercício hoje para o cuidador, para quem está aqui segurando? Não. Por quê? Nós estamos numa situação de um exercício de equilíbrio, de um exercício de risco. Essa pessoa que está aqui, ela já tem história de queda, eu já tive, a gente já sabe que ela tem um equilíbrio mais vulnerável. Então, toda a atenção de quem está aqui ajudando, precisa estar no equilíbrio dessa pessoa. Eu não posso me distrair pensando no movimento com o meu próprio corpo. O que eu vou fazer é ficar com as pernas bem firmes, abertas, para conseguir apoiar bem. Se a pessoa for, estiver usando o banquinho mais baixo, a gente vai fazer aquela mesma truque que nós usamos da outra vez. Põe uma perna mais na frente, para você ter mais apoio. Então, você vai segurar por aqui, para você ter bastante equilíbrio e bastante segurança para ajudar essa pessoa. Então, nesses exercícios de equilíbrio, a gente não vai associar nenhum exercício para o familiar, para o cuidador, porque toda a atenção tem que estar na pessoa do comparto, para evitar qualquer tipo de risco ou qualquer tipo de queda. Tá certo? Muito bem. Eu tenho mais um recado. Obrigada, Aline. Eu tenho só o último recado para vocês. Sexta-feira vai ser o primeiro sorteio da nossa versão impressa do nosso livrinho laranjinha aqui. Tá certo? Se você ainda não se inscreveu para concorrer no sorteio desta semana, vá lá no link do sorteio, que está lá no site da Rede Amparo. Também está nas nossas redes sociais, para que você possa concorrer, então, à versão impressa do seu livrinho, que vai chegar na sua casa sem nenhum custo. Nós vamos colocar no correio para que ele chegue na sua casa. Tá certo? Ou até amanhã. Amanhã, dia para o quê? Dia de treinar as pernas, para que a gente, na sexta-feira, termine a semana com os exercícios de marcha, com os exercícios para caminhar. Então, já trabalhamos. Recapitulando. Segunda-feira, trabalhamos o tronco. Terça-feira, trabalhamos o braço. Hoje, trabalhamos a costura e o equilíbrio. Amanhã, as pernas. Para chegar na sexta-feira, a gente trabalhar a marcha. E na segunda-feira que vem, a gente retoma novamente na mesma sequência. Segunda-feira, tronco. Terça-feira, braço. Quarta-feira, postura e equilíbrio. Quinta-feira, pernas. E sexta-feira, a marcha. E assim, a gente vai seguir até a gente finalizar todos os 50 exercícios aqui do nosso programa. Tá certo? Então, espero vê-los de novo amanhã. Obrigada. Até amanhã.